Gente, com emoção A gente tá 11 minutos atrasado Pra entrar na sala de cinema Mas tem o trailer Depois a gente vai explicar Depois vem a introdução de milhões Não, a introdução vai rolar Enquanto a gente vai até lá, Crisiqueira A gente tá vindo fazer um review De sala de cinema Porque agora a gente é desses Isso, Crisiqueira A gente quer ver se a galera Que realmente consome entretenimento Tem serviços e produtos Que atendem as expectativas deles No caso, nossas Isso Nossas e de vocês Então hoje a gente começa Esse nosso projeto de Será que é tão bom assim mesmo? Mentira, não tem nome Comenta aqui se você acha Que esse projeto tem que ter um nome É Pra testar a sala 4D Do UCI Do New York City Center Aqui na Barra, no Rio de Janeiro E a gente vai assistir Avatar em 4D Eita, e você falou Avatar com uma luz azul de fundo Crisiqueira Agora, o recado que eu passo Pra todas as empresas de cinema A gente vai fazer review De todas as salas A gente tá começando aqui Mas a gente vai visitar todo mundo Bora lá É pra você ir Não Eu sei lá É aqui 12 Não, não é 12 não, Cris É 10 É 10? É aqui, é aqui, ó A inversão é boa Como vocês muito bem viram Aí no início do vídeo Eu peço pra vocês indicarem O nome desse quadro Só que o Panda já teve essa ideia De experimenta É um negócio bem carioca mesmo Com um X No início da palavra Experimenta Então vai ficar sendo assim Experimenta cinema Experimenta teatro Experimenta evento Experimenta show Então já coloca aqui nos comentários Curtiu esse novo quadro? E mais do que isso O que você quer que a gente experimente? Agora, bora lá Fala, meu povo Tudo bom com vocês? Começando esse vídeo pelo final Opa A gente acabou de terminar uma experiência Mas eu queria dar as boas-vindas A todos vocês que estão aqui agora Nesse primeiro vídeo De um projeto que a gente criou recentemente Aqui pro canal do YouTube Uma coisa que a gente sente falta de ver O brasileiro busca entretenimento O tempo inteiro Sim E o entretenimento que a gente mais acessa No dia a dia Durante a semana É o cinema E tem várias opções aqui no Brasil Exibidores diferentes Formatos de salas diferentes Formatos de telas De exibição O som A qualidade O tipo de exibição 3D Normal 4D Tem salas que são mais luxuosas Que tem serviço de atendimento ao cliente Na cadeira Com um cardápiozinho E menu especial Que não é apenas pipoca Enfim A gente vai experimentar de tudo De todos os exibidores E contar pra vocês um pouquinho Sobre a experiência E o custo-benefício De ter essas experiências Sim Então eu espero que vocês curtam Acompanha aí o nosso momento Curtindo um cineminha E depois eu volto pra falar O custo-benefício E o que a gente achou De ponto forte E ponto fraco Desse rolê Que a gente tá vivendo aqui Esse projeto Não é uma comparação De exibidores E não é uma comparação De serviços A gente só vai avaliar Que esse serviço Que a gente tá aqui experimentando Te oferece Sim E qual é o custo dele Porque cada um tem uma preferência Tem gente, por exemplo Que não pode assistir filme 3D Por vários motivos 4D por vários motivos Então a gente só vai dizer pra você Se pra gente O custo-benefício Desse entretenimento Foi legal Ou não Então curte aí E depois eu volto com a avaliação A sala UCI 4DX Do New York Tem capacidade Pra 261 pessoas Inclusive as cadeiras São isoladas Por conta dos movimentos Então elas não interagem Entre si São mais de 20 efeitos especiais Que prometem te colocar Dentro do filme Depois eu te explico quais são Lembrando que a exibição Do cinema 4D Aqui no UCI É em 3D, tá? Então é uma experiência Imersiva De movimento Esse lugar aqui Eu achei interessante mostrar É onde você coloca o seu pé Pra você não ficar escorregando Eu entrei aqui no site do UCI Pra mostrar pra vocês Com detalhes E falar da parte técnica E eles tem um trailer Que inclusive passa Antes da exibição do filme Na sala Eu vou rodar aqui Pra vocês entenderem Um pouquinho De como funciona o serviço De 4D No cinema UCI Vou contar uma curiosidade Aqui pra vocês A gente termina esse trailer Completamente encharcado E ofegante Ó, eu entrei aqui no site do UCI Pra falar um pouquinho Sobre os efeitos Eles dizem aqui no site Que tem mais de 20 efeitos Na sala 4DX Listados aqui tem Movimento Tempestade Neve Água Névoa Vibração Relâmpago Chuva Aromas Vento Bolhas E cócegas Que eu me lembre Que rolou no filme de Avatar Lembrando que cada filme Vai ter um efeito diferente Vai ter uma composição diferente Rolou o seguinte Movimento Água Vibração Relâmpago Chuva Aromas Vento E cócegas O restante não rolou Mas é aquilo Tudo depende do filme Que você tá vendo Lembrando que no site deles Você também consegue fazer Um tour virtual Dentro da sala de cinema Acabei de fazer uma coisa Que eu sou super contra E nunca faço Que é sair no meio De um filme Da sala Pra alguma coisa Eu sempre evito isso Mas eu tô morrendo de fome Vocês viram que a gente Chegou correndo aqui Falei pro Panda Cara Não tô aguentando Tem tipo 10 minutos de filme Vim comprar pipoca Aqui tem os preços dos combos Aqui no UCI Aí tem o original O duplo Que são dois refrigerantes E o super Que é a pipoca grande Com dois refrigerantes grandes Além disso Tem essas opções aqui De nacho E de hot dog E você consegue botar Cheddar adicional Eu tinha visto Que tinha um outro combo Eu acho que não é aqui Eu acho que é só no deluxe Mas a gente vai fazer outro vídeo Depois indo na sala deluxe Pra vocês verem O cardápio A diferença Mas aqui nessa sala São só essas opções Que tem Então Tipo pipoca Nacho E hot dog Aí eu vou comprar agora Um combo aqui pra mim Mostro pra vocês E quero falar também um pouquinho Sobre o óculos Porque a seção 4D 3D também Ó Só pra vocês verem o modelinho Esse daqui é o modelo De óculos 3D Do UCI Né Tem os óculos Que são interesses Assim Esse daqui É como se fosse um óculosinho Eu acho mais confortável Esse modelo E fica mais adequado O rosto O rosto tá mais acostumado Com óculos assim Enquanto eu tava ali Esperando o meu combo Ficar pronto Eu fiz alguns stories Dizendo que a gente Tava no cinema E o óculos apareceu E eu recebi um inbox De uma seguidora Dizendo que esse óculos Especificamente É muito ruim Porque pra quem usa óculos Usar esse óculos Em cima do seu habitual Óculos Fica bem desconfortável E não dá pra ver Quase nada direito Então comenta aqui Se você usa óculos E se você costuma Ir à sala de cinema 3D Porque eu acho Que não é uma coisa Muito comum Pra quem usa Deve ser super desconfortável Então conta aqui Que eu quero saber Sua opinião também Eu comprei o combo duplo Que vem uma pipoca grande Com dois refrigerantes Agora eu vou pegar O meu óculos E voltar correndo Pra sala de cinema Quando eu tinha falado Pra eu falar um pouquinho Sobre as minhas primeiras impressões Da experiência da experiência da sala 4D Mas eu quero voltar pra assistir o filme Porque já já O Jack vai fazer o primeiro voo dele No Banshee E eu não posso perder isso Não é mesmo? Então eu vou voltar lá E assim que terminar o filme A gente fala um pouquinho Sobre a experiência E o custo-benefício De tudo isso Que a gente tá fazendo aqui hoje Sabe o que é mais divertido disso tudo? Que a Cris me colocou Pra sentir a experiência Sem ter noção Dos milhões Que eu gastei Pra assistir tudo isso Então puramente a experiência Você sentar na cadeira Que se movimenta Que joga água em você Que solta vento Por trás da orelha Por trás da panturrilha É ventania rolando pela sala inteira E o soquinho Nas costas É Tem uns soquinhos Quando o personagem tomar tiro É Ai meu Deus Tomei tiro também É muito engraçado É Tudo é muito divertido O filme da Lava Tarde Já é feito pra você sentir Dentro da tela E aí essa experiência Traz uma imersão maior Eu fiquei com medo De distanciar um pouco Da experiência De estar dentro do filme Mas não Não tive essa impressão Colocou mais ainda dentro O lance do óculos Que você falou De ser levinho Tranquilo também Tipo É um ponto a mais Que não é um esforço Usar o óculos Como normalmente a gente vê por aí Mas tá melhorando Tudo com a sala Tá melhorando pra isso Super aproveitei Eu achei incrível Todos os momentos E se você se incomoda Com a água Com a água na cara Tem um botãozinho Pra você apertar E desligar a água na cara Sim Até pra quem se incomoda Muito É divertido Recentemente A gente foi no parque da Disney Lá em Orlando E a gente viajou Pelo Banshee No Animal Kingdom Sim Tem esse brinquedo Que é um brinquedo 4D também De experiência imersiva É um simulador Pra você voar Nas asas do Banshee Por Pandora E eu chorei Que nem bebê Eu vou botar aí Um trechinho do vlog Da gente O vlog sai em breve Aqui no canal Então Então Você voou É bizarro É muito bizarro É muito bom né É muito bom Em frente a fila que for Venha nesse brinquedo É surreal Vamos embora hein Depois eu falo mais Porque eu tô E aí foi incrível Eu me emocionei Foi maravilhoso Assim a experiência Foi sensacional E quando eu vi que Avatar estava no cinema Em 4D Eu falei Esse daqui É o brinquedo Mais próximo Que eu tenho Daquele do Banshee Lá no Pandora's World Que é o parque Lá de Avatar E eu vim com essa Expectativa né De voar no Banshee E voar por Pandora O que eu não imaginava É que além disso Que sim Aconteceu Foi sensacional Claro que não igual Ao simulador Porque o simulador Você literalmente Monta no Banshee Mas é muito próximo Assim o vento no rosto Na hora que voa As manobras São muito legais E tem um diferencial Da cadeira simular A asa do Banshee É isso E do Turac também Você monta No Banshee Teoricamente E você sente a asa Batendo embaixo de você Essa experiência Foi bem legal A única diferença Para o brinquedo Que eu senti Que dá uma quebrada Nessa experiência Do voo É que no brinquedo Nós estamos fazendo isso Em primeira pessoa Então a gente vê o cenário É No filme A gente vê em terceira pessoa Porque são eles Que estão voando E a gente acompanha eles Exato Então existe uma diferença Que dá um senso de realidade Você não está literalmente Voando no Banshee Mas a experiência valeu demais Assim Eu acho que esse cinema 4D Ele funciona muito Como um entretenimento Diferente Ele é como se fosse Um parque de diversões Não é para todos os filmes Não é para toda semana É muito para quem curte Esse tipo de conteúdo De aventura Em vários filmes Como Star Wars A Múmia Que eu sei que já foram Exibidos aqui em 4D também Mulher Maravilha Mulher Maravilha Então são filmes Que tem muita ação Muito movimento Muita coisa acontecendo Ao mesmo tempo Luzes piscando Então isso pode ser desconfortável Para algumas pessoas Sim Só complementando a informação Lá no site do UCI O link está aqui na descrição Tem uma parte de restrições Da sala 4DX E aí você vê Tanto as regras da sala Quanto as indicações Óbvio Não pode mulher grávida Tem a questão De luzes piscando Eu sei que tem uma galera Que tem restrição Com relação a isso Então é importante Antes de assistir um filme Nessa sala Dar uma lida Para ver se você não vai passar Por nenhuma situação ali Que te prejudique Mas se você curte aventura Eu tenho certeza Que você vai se apaixonar também Então eu considero assim Que não é um entretenimento Que a gente vai buscar Toda semana E provavelmente nem você Mas eventualmente Vai ter aquele filme Que você vai pensar Eu veria esse filme em 4D E aí eu acho que vale o investimento Vamos ao investimento Eita que tchim Ó vou colocar aqui Então a gente comprou Ingressos inteira Né A gente não é meia Nem nada disso Eu sou meia Ai Eu sou estudante de filosofia Me fazendo gastar Meu rico dinheirinho Cara Vamos lá Dia que a gente está gravando É terça-feira Sim E a sessão que a gente comprou Foi às 16h40 Então é no meio da tarde De um dia de semana O ingresso inteiro custou 68 reais Então os dois ingressos 136 reais Os dois ingressos Tchim Tchim Desesperado né E o combo de pipoca Que a gente comprou Ele foi aquele combo duplo Que eu falei Que era uma pipoca grande Com dois refrigerantes Sim Os refrigerantes eram de Um litro Um litro Não, não era um litro 700ml Porque era gigante o copo 770ml É, um bom copão E esse combo custou 59 reais Meu Deus do céu 59 reais Os dois Somados Como eu sou de humanas Fica 195 reais A soma Dos ingressos Com um combo de pipoca Lembrando que isso daqui É uma experiência Para duas pessoas adultas Aham Durante a semana Podia ter pagado meia Ou seja É o valor Mais acessível Que dois adultos Podem ter com essa experiência Pagando inteira Sim, sim Uma dica extra Aqui no UCI Tem um Meio que um programa De vantagem deles Que é o UCI e o NIC Ah, sim, verdade Então vou dar essa dica Aqui para vocês Eu acho que todo cinema Tem alguma coisa semelhante E aí a gente vai dando a dica A cada cinema que a gente visitar Verdade E com o UCI e o NIC Você paga meia entrada Em qualquer sessão Então fica a dica aí Se você curtir o 4D E quiser vir sempre Você consegue fazer isso De forma acessível Boa Eu acho bem caro Você é bem honesta Eu acho bem caro Mas eu entendo Por que que é bem caro É uma experiência Que deve também ter Uma depreciação Da sala muito rápida Diferente das outras salas Porque é equipamento Exato Não é uma coisa De novo Que eu faria toda semana É uma coisa que eu faria Em situações especiais É, tipo agora Por exemplo Talvez eu venha Só em dezembro Ver Avatar 2 Apenas, entendeu? Então eu acho Que são momentos especiais Mas é aquilo Tinha uma criança Na sala lá com a gente E a criança Tava rindo alto Se divertindo Pulando na cadeira Na hora da chuva Ela gargalhava Então pra um aniversário Pra uma comemoração Alguma coisa assim Talvez valha a pena Se a criança For muito fã de cinema E gostar desse tipo De aventura Comenta aqui Se você já visitou O 4D do UCI O que que você achou Se pra você O custo-benefício Foi super ok Ou não Se você achou Que não valeu Tanto a pena assim É legal que a gente Troque esse tipo De recomendação Porque às vezes O que funciona pra gente Não funciona pra vocês E toda opinião Vale na hora De decidir gastar O nosso dinheiro É verdade Queremos saber A sua opinião então Diz aqui pra gente Se você curtiu Esse tipo de conteúdo De avaliação De produtos e serviços Destinados ao público nerd E ao público Que curte entretenimento Que a gente Não acha nosso dinheiro Na árvore É verdade Então a gente tem que saber Onde investi-lo Com muito carinho Beijos Não esquece de deixar o like De se inscrever E contar pra gente Se você visitar Algum cinema 4D Por conta da nossa recomendação Marca a gente lá no Instagram Pra gente acompanhar A sua experiência também Boa Beijos e até a próxima Tchau 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 Tchau